Viver forte africano os elefantes são hervivos e se alimentam de folhas de árvores raízes, ervas, gramas e frutos passam a maior parte do dia se alimentando e podem ingerir cerca de 100 kg de alimento por dia burro de árvores Existem duas espécies de elefantes. O elefante africano e o elefante asiático. O elefante africano é o maior, com uma altura de 3 metros a 3 metros e meio, e pesando até 6 toneladas. É encontrado no Kênia, Uganda e Tanzânia na África. Os arafantes asiáticos são um pouco menores. Os arafantes asiáticos são um pouco menores. Sua altura vai de 2,5 a 3 metros, e pesam até 6 toneladas. E são encontrados na Índia, Indochina e Indonésia. Comzinária em relação ao pincar stand? Amém. Aproximáticos são imbosçáis Brina oven, séculozão, $30,000, e pesando, eOne o que Hard Zumbore caso parece para Brenna Vitor. Embalha na espacio saída de 4 hectare. Estamos trabalhando para Pers nicus, terrível e na cobril. Os asiáticos têm as orelhas menores que os africanos, e ambos têm presas de marquinhos. Porém, nos asiáticos, apenas os machos têm presas. Os asiáticos têm presas de marquinhos, mas os livros têm presas de marquinhos de marquinhos. E os dois, são nós. Os índios podem estar mendoza. Ouça, os livros têm presas de marquinhos. Amém. Ambos têm uma expectativa vivida de 60 a 70 anos. Amém. É isso aí galera, deixe seu like e se inscreva no canal.